Zeikaku Kaisenho ou Nentatsu. Essa é a técnica que você vai utilizar para o tratamento de comportamentos compulsivos ou vícios. Então toda aquela recomendação que eu coloquei ontem, eu repito aqui, só vai funcionar se o incomodado com o vício for o cliente, tá? Como em qualquer coisa no Reiki é ele que vai processar todo o atendimento. Se ele tiver satisfeito, se for contrário a vontade dele, não tem como você fazer rigorosamente nada com o Reiki. Então a ideia aqui é aquele caso clássico que a gente fala da pessoa que ela já identificou que aquilo é um vício, ela já reconheceu que aquilo ali tá prejudicando, ela já decidiu parar e por algum motivo ela não consegue. E esse motivo pode ser químico, esse motivo pode ser por ela já ter construído sinapses muito sólidas, né? E quanto mais sólidos são os hábitos mais difíceis são de quebrar, mas ela já decidiu que precisa fazer isso. E aí a gente pode ajudar com essa técnica, ok? Gente, um aviso importante aqui sobre esse vídeo. Apenas o conhecimento não habilita. Para você utilizar qualquer uma dessas técnicas que nós apresentamos aqui, é necessário que você seja um Reikiano, que você tenha recebido uma sintonização de um mestre militar. A boa notícia é que para receber essa sintonização, para você se tornar um Reikiano, você pode acessar qualquer um dos cursos da formação do Endio Amarelo, pelo link aqui na descrição. Você pode começar as suas aulas ainda hoje e em muito pouco tempo pode até estar trabalhando com o Reik. Dito isso, vamos em frente. Zeikako significa caráter, tá? Mas é caráter no sentido de comportamento mesmo, né? De conjunto de comportamento ou comportamento mesmo. E Kaisen é aquele termo que eu uso aqui muito frequentemente, né? Me referindo a melhora constante. Kaisen, melhorar. Então, Zeikako seria... Zeikako, Kaisen seria melhorar o caráter, né? Rô, como eu já falei aqui algumas vezes, Rô significa técnica. Então, a melhora do caráter, a melhora do comportamento seria uma tradução um pouco mais adequada aqui. Otimizar o comportamento, melhorar o comportamento me parece mais adequado do que simplesmente caráter. Mas, como em muitas fontes vocês vão encontrar essa tradução de caráter, eu estou colocando aqui para vocês não ficarem muito perdidos também, ok? Outro nome que essa técnica tem é Nentatsu. Nen é pensamento, né? Lembra lá do Ronchaze, Shou, Nen. Então, é o mesmo Nen é pensamento. Nen é tocar, né? É atingir ou tocar. Então, seria uma forma de você tocar ou atingir o pensamento de uma pessoa, ok? Isso seria... Chega bem perto de uma forma de programação mental. E aqui é importante que a gente fale alguns detalhes sobre programação mental. Se a programação mental for genética, tá? Você praticamente não tem controle sobre isso, tá? É muito difícil você modificar. Eu não diria impossível, né? Mas eu digo que é extremamente difícil você modificar um comportamento que ele flui por razões genéticas, por razões hereditárias propriamente ditas. Todo mundo aqui já deve ter, de alguma forma, visto isso. A pessoa tem uma determinada maneira de parar com a mão e ela tem um filho que nunca encontrou o pai. Vamos supor, o pai morreu enquanto a mãe estava grávida. O filho cresce e ele tem a mesma posição de mãos que o pai tinha. Isso é um comportamento que tem uma assinatura genética. Ele quebrar isso é muito difícil. E aqui é só para dar um exemplo. A gente tem uma série de programações mentais que são culturais. Sobre essas, a gente tem... Não são fáceis de mexer, mas elas já são mais prováveis. Você já tem ali um controle parcial. O que é uma programação cultural? A ideia de patriotismo ou de nacionalismo, por exemplo. Ela não é genética. Você não tem esse sentimento de patriotismo, de nacionalidade brasileira, porque você nasceu aqui ou porque isso vem dos seus genes e dos seus pais. Não, isso é aprendido. Por que é aprendido? Porque quando você nasce em um país, você não encontra nenhum tipo, geralmente você não encontra nenhum tipo de contradição à afirmação de que você deve ter aquela nacionalidade, ter sentimento de amor por aquela nação, por aquela pátria. Então, você aprende e não tem naquela primeira infância nenhum tipo de informação contraditória. Então, você cria ali uma programação muito forte, que pode ser modificada. Se eu decidir e praticar, eu posso sim torcer pela Alemanha num jogo contra o Brasil na Copa do Mundo. É difícil? É, mas é possível. Porque esse sentimento de torcer pelo teu país, ele é aprendido, ele não é genético. Só que ainda é um trabalho bastante longo. Se você for trabalhar isso com aplicação, é um tratamento mais longo, é um processo mais demorado. E você tem programações mentais que são autoprogramadas, são autoprogramações. Ah, eu vou arranjar um jeito de criar o hábito de sair para nadar todo dia de manhã. Eu fiz isso agora há pouco tempo, realmente. E criei esse hábito. É muito fácil de eu, de repente, desconstruir. Porque da maneira que eu... Quanto mais tempo eu alimentar esse hábito, vai ficando mais difícil. Mas se eu ficar um, dois anos, eu consigo desconstruir isso muito rapidamente. Porque é um hábito que eu decidi criar conscientemente. Eu me programei para isso. Então, modificar fica muito mais fácil. Essa técnica, ela é uma técnica de programação mental. E ter noção, ter aí uma visão de que se o que a pessoa está querendo mudar é genético. Se o que ela está querendo mudar é cultural. Ou se foi algo que ela mesma se programou, ainda que de maneira inconsciente, para fazer. Vai te dar aí uma facilidade de dimensionamento do teu tratamento. Ah, eu peguei o hábito de comer. Eu provei agora, coisa de seis meses, eu provei um determinado biscoito. Eu estou quase viciado, eu não consigo parar. Eu peguei o hábito e estou querendo me livrar disso. Ora, há quase seis meses, ele pegou o biscoito e se acostumou a comer e repetiu a ponto de ficar viciado. É uma autoprogramação. É um tratamento mais curto. Você consegue efeitos melhores, efeitos mais rápidos nesse tratamento. Ah, é algo que você, de alguma forma, identifica como vindo geneticamente. Geneticamente, como sendo algo que vem aí por transmissão hereditária. Você já sabe que ou não vai modificar, ou você vai ter que criar um hábito. Vamos dizer assim, para criar aí um contraponto, para de alguma forma neutralizar aquele. Mas modificar diretamente aquele hábito vai ser algo bem pouco provável. E se for cultural, você sabe que é um tratamento mais longo. Isso é só para dar aí um certo dimensionamento no teu processo. Ok? E como que a gente vai trabalhar com isso? Aqui eu vou até pegar o... O boneco? Como que a gente vai trabalhar com isso? Você vai fazer a tua aplicação normalmente, tá? Então, você vai, previamente, combinar com o teu cliente qual é o comportamento que ele está querendo mexer. Vão tentar definir ali afirmações que possam levar no sentido do resultado que ele quer. E essas afirmações, elas precisam ser mensagens curtas, bem simples. Ok? Como assim? Lembra que eu falei do Gokai, que é aquele efeito da bala na agulha? É isso que vocês vão fazer. A ideia desse tratamento é colocar balas na agulha do cliente. Então, vocês vão procurar pegar afirmações semelhantes ao próprio Gokai. Você pode ver. Não sentir raiva. Três palavras. Não sentir preocupação. Três palavras. Ser grato. Duas. Trabalhar conscienciosamente. Duas. Exercer a bondade. Três. São afirmações de, no máximo, três palavras curtas e de fácil compreensão. Para você colocar uma bala na agulha, para você, naquele sentido que eu falo lá no nível 1, para você programar um comportamento através de uma técnica como essa, não dá para programar um parágrafo inteiro. Ah, eu gostaria de, quando não estiver chovendo, eu pudesse sair sem usar o guarda-chuva. Isso não vai funcionar. Porque atualmente para de processar, ela não vai captar isso. Você precisa de mensagens desse formato. Ah, André, mas o que a gente quer conseguir, precisaria de mais informação. Faça várias aplicações mudando as afirmações e colocando sempre duas ou três afirmações nesse formato. No máximo cinco, como é o caso do Gokai, mas eu até sugiro que sejam no máximo três afirmações de até três palavras. Ok? Previamente vocês vão combinar isso com o teu cliente. Depois, eu estou considerando aqui uma aplicação presencial. O cliente vai estar aqui, você vai fazer a abertura normalmente, vai fazer tudo direitinho. E no momento de você começar a aplicação, você vai colocar uma mão diante do chakra frontal e a outra na nuca. Esse é o momento em que vocês dois vão repetir as afirmações. E aí vocês podem repetir em voz alta, juntos, ou cada um mentalmente no seu ritmo. Vão ficar repetindo essas afirmações que vocês planejaram durante algum tempo. Quando terminar esse ponto aqui, o que você vai fazer? Você vai vir com as duas mãos. Aqui você para de fazer as afirmações e continua a aplicação mais ou menos pelo mesmo tempo, apenas na nuca. Quando terminar, um agradecimento e a finalização normal. Ok? E aí